Já te deste conta do que és herdeiro Já te deste conta da riqueza te esperar Mais do que a fortuna do mágico homem Mais do que o nome de um rei em seu altar Já se outra nós será ter um sed I de seu altar Mais do que a fortuna de um rei em seu altar Mais do que o nome de um rei em seu altar A pergunta se fazeiro, como será Deus? Oh, e sempre me respondeste, oh Senhor, apenas não quis notar. Oh, que já era eterno seu, oh, embora eu vivesse sem querer acreditar. Oh, sempre me olhei, o meu Deus é o seu, sempre tive a mão. A herança de viver, a verdade então, nunca seja eu, hoje sou mais eu. Oh, e sempre me respondeste, oh Senhor, apenas não quis notar. Oh, que já era eterno seu, oh, embora eu vivesse sem querer acreditar. Oh, sempre me olhei, o meu Deus é o seu, sempre tive a mão. Oh, a herança de viver, a verdade então, nunca seja eu, hoje sou mais eu. Oh, porque sei que era o seu amor. Oh, porque sei que era o seu amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.